Você busca conhecimento e discernimento? Sou o pastor Mauro Jorge, que era ajudado na fé. Nesta carta do apóstolo Paulo aos filipenses, onde expressa seu desejo de que o amor dos filipenses abunde cada vez mais em conhecimento e discernimento, a fim de que possam discernir o que é melhor e viver de maneira pura e repreensível até o dia de Cristo. Esses versos oferecem uma valiosa reflexão sobre a importância do amor transbordante combinado com o conhecimento e discernimento. Paulo reconhece que o amor precisa ser cultivado. É essencial que o amor seja cultivado com sabedoria e compreensão, a fim de que seja direcionado e aplicado de maneira adequada. O amor transbordante mencionado por Paulo é aquele que vai além das expectativas e limitações. É um amor que se estende a todos, independentemente de sua posição social, etnia ou condição. Esse tipo de amor não conhece fronteiras e é uma expressão do próprio amor de Deus em nós. No entanto, Paulo também enfatiza que esse amor precisa ser informado e guiado pelo conhecimento e discernimento. Conhecimento aqui não se refere apenas ao acúmulo de informações, meras informações, mas sim uma compreensão profunda e íntima da verdade de Deus revelada em Cristo. É um conhecimento que é alimentado pela busca constante da palavra de Deus e do relacionamento com o próprio Deus. Esse conhecimento nos permite discernir o que é melhor e tomar decisões sábias em conformidade com a vontade de Deus. O discernimento, por sua vez, é a capacidade de avaliar e julgar corretamente as situações à luz do conhecimento transmitido. É a habilidade de distinguir entre a verdade e a mentira. O discernimento nos permite tomar decisões que honram a Deus e nos afastam do pecado e da culpa. Paulo destaca o objetivo final de cultivar o amor transbordante, conhecimento e discernimento é viver de maneira pura e irrepreensível até o dia de Cristo. Viver de maneira pura significa viver uma vida que reflita a santidade de Deus afastando-se da corrupção e do pecado. Viver de maneira irrepreensível implica em estar livre da culpa e ser capaz de resistir às injustiças e à tentação do maligno. Essas reflexões nos levam a considerar a importância de cultivar um amor transbordante em nossos corações, mas também nos desafia a buscar conhecimento e discernimento para direcionar esse amor de maneira sábia. Devemos buscar um relacionamento íntimo com Deus, alimentando-nos de sua palavra para que possamos discernir e escolher o que é melhor em todas as circunstâncias. À medida que vivemos de maneira pura e irrepreensível, honramos a Deus e nos tornamos testemunhas eficazes do seu amor e graça para o mundo ao nosso redor. A todos vocês que são buscadores do conhecimento e discernimento, um grande abraço!